É o baile dos vigaristas tocando no paredão Atenção meninas, muita concentração Porque é o DJ Mandrake e o MCW que tá no toque DJ Mandrake, 100% original Então cai de boca no peru, cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pato Cai de boca no peru, cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pato Olha pra cara da cara novinha, que tá tirando o acorde Olha pra cara da cara novinha, que tá me furando o acorde Eu sei que ela gosta, eu sei que ela gosta Eu trombei essa tchutchuca aqui no baile de rua Vem dançando seminua, mostrando a popa da bunda Machuca, cutuca, empurra, sarra na filha da puta Machuca, cutuca, empurra, sarra na filha da puta Machuca, cutuca, empurra, sarra na filha da puta Toma vapo, toma vapo, toma vapo, toma vapo Já sabe mulher, ó Toma vapo, toma vapo, toma vapo, toma vapo Já sabe mulher DJ Mandrake, 100% original Então cai de boca no peru, cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pato Cai de boca no peru Cai de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí pato Olha pra cara da cara novinha, que tá tirando o acorde Olha pra cara da cara novinha, que tá me furando o acorde Eu sei que ela gosta, eu sei que ela gosta Eu trombei essa tchutchuca, aqui no baile de rua Vem dançando seminua, mostrando a popa da bunda Machuca, cutuca, empurra, sarra na filha da puta Machuca, cutuca, empurra, sarra na filha da puta Machuca, cutuca, empurra, sarra na filha da puta Sarra na filha da puta Sarra na filha da puta Toma oē, toma oē Toma oū, já sabe mulher Toma o approach Já sabe mulher Toma oăm S 않 É o baile dos vigaristas tocando no paredão